DOS LACAS DOS LACAS DOS LACAS DOS LACAS De quem tu gosta mais? Olha o pai estou andando contigo Gostas mais da mãe ou do pai? Não Não gosto do pai Tu não gosta do pai? Não Por que? A mãe sim Por que que tu não gosta do pai? Por que que você não gosta do papai? Já é uma droga, olha só. Por que que você não gosta do papai? Diga, porque ele é sá, né, diz. Vem cá, mãe, pô. Vem cá, com a manguinha. Pula, pula. Por que que você não gosta do papai? Ele é sá, gente. Então vem cá. Tchandro, não filma essas cores, né? Então canta a lua se escondendo. Diga, para, lê, lê, pípedão. Fale. Fala, Sofia. Diga o versinho, então. Sou. Pequenininho. Do tamanho. Do tamanho. Fala, Alton. Do tamanho. Neninho, meu Deus. Carrega. Ligou o papai do meu. O Lucas. Sou. Diz pro pai, gostou? Gostou? Então canta de novo. Fala de novo. Sou. Pequenininho. 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 Do tamanho. De botão. Carrego. Vou no mão, na bolsa. E? Vou pôr no coração. A de no coração. É! Fila! Desfila, então. Caminhando, não pulando. Não tá cansada, filha? Então desfila, caminhando. Com a mão assim, desfilando. Cansou? Vem cá que tu faça uma massagem. Mé! Guarda lá isso aí. Deixa eu ver. Não, o negocinho do papai, guarda lá. A caixinha, tu pode segurar, guarda lá o negocinho. Esse aí, guarda lá. Lá. É, guarda lá. Também, tudo junto. Os dois juntos, guarda lá. Guarda lá esse aí também. Vila, se é do papai trabalhar, guarda lá. Sofia, vai estragar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Não, ali. Lá em cima. Epa, epa. Vamos segurar. Segurar? É. Eu vou trabalhar, tá bom? Então, guarda aquele negócio ali. Assim? É. Guarda lá em cima. Não morder que estraga. Então, guarda. Guarda, por favor. Guarda. Vai, eu não. Vai, eu não. quer iogurte? iogurte? tá fazendo o que? iogurte? quer? quem que quer iogurte? a mamãe e o pai? dá na minha boquinha senta aqui pra me dar na boquinha mas não é pra você comer um pouquinho pra você do iogurte e do que? de bolinho de morango e o pai não ganha? que cara de safado agora vai fazer o que? o o que vai fazer? vai fazer o que de comida agora? bolo de que? bolo de sal bolo de sal? bolo de laranja também laranja laranja tá bom lá ó tá os ingredientes lá dentro daquela caixa dentro da caixa tá os ingredientes pra fazer o bolo senta aí ó Aqui dentro tem açúcar, farinha O que mais? Ovos Quem que tu viu lá em Dayá, no final de semana? Ovo 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 Açúcar Agora mexe bem, bate bem o bolo Bate bem Mais 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 Dentro agora O royal O royal É E aí pode botar assar agora Água Assar É, põe assar ele no forno Aqui Aqui Tá assado já? Não Tá quente, tá quente ainda Tá quente Tá quente Já cresceu o bolo? Não Não ainda Vai me dar um pedação Um pedacinho Eu queria um pedaço Eu queria um pedação E vai fazer suco também? Sim De quem? Goiá Então eu quero É bolo Bolo de Bolo Bolo De laranja Diga Bolo de laranja Eu ainda não encontro Vou botar sal Não? Fala Não Bolo de laranja 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 E o meu pedaço? O meu pedaço? O meu pedaço? O meu pedaço? O meu pedaço aqui Aqui o pedaço Assim, quer ver? Abre 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 Baixa Agora fecha Calma Abre Abre Quem é que ta ai Safia? Lumos Pauzinho 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 Taca Taca Abre O caral? O caral O caral Ficou 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 Ojo, tuz, tuz. Tomei aquela jedniaki.